A oitava tendência é extraordinária, você precisa prestar atenção nela. Nós temos visto cada vez mais o fracasso financeiro, inclusive a ameaça de falência, até algumas falências, de empresas que adotaram causas nem sempre muito relacionadas com os valores e princípios da sociedade, seja americana, seja brasileira. Então nós estamos vendo cada vez mais o fracasso de empresas que adotaram causas questionáveis, eles fracassaram com isso, perderam o mercado, perderam clientes e hoje estão à beira da falência. Então uma tendência importante vai ser cada vez mais a revisão de processos de comunicação a partir dessas causas questionáveis. Nós vamos ver as empresas voltando a padrões de comunicação mais saudáveis, sem aquele mimimi racista ou feminista que pautou a comunicação de muitas organizações até agora. Um exemplo é a Disney. Ela adotou valores extremamente questionáveis em sua comunicação, na produção de filmes e ela sofreu prejuízos astronômicos nos parques, na Disney Plus e até nos filmes para o cinema. Então no caso da Disney, além de perder audiência nos filmes e nos parques, ela sofreu uma perda dramática quando o governo da Flórida deixou de isentá-la em termos de impostos nos seus parques no estado da Flórida e mais, quando a Disney perdeu a autonomia de gestão dos seus parques que antes tinham um caráter de cidade, de município e agora não tem mais. Então olha só as perdas que essas empresas tiveram por adotarem uma comunicação irresponsável, irresponsável, dirigida a públicos minoritários e esquecendo os valores tradicionais da sociedade onde elas atuam. Ok? Pensa nisso e reveja a sua comunicação empresarial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto